Música Olha o acostamento que tem de acostamento, olha aí Não tem acostamento galera, isso faz falta pra nós Aí ó Você vê Careta quebra O cara tem que subir quase Tombar ela no meio do capim Pra poder deixar a faixa de enrolamento língua É complicado Você vê, eu tô no acostamento Dando caminho pro outro passar do meu lado Aqui ó, é meio Aí ó, pode ver que a faixa branca tá aqui Não cabe mais que meio caminhão Meio tem que ficar na pista Se quer usar pra não quebrar Somente tipo a noite Tipo a noite você tá na água Porque a noite você vai deixar o fisca-alerta ligado E como é que você descansa, você dorme Vem um embate na traseira do caminhão ou na cabine Você não tem lugar pra você parar Olha aí pra você ver, ó Meio acostamento, ó Aqui a BR-251 Acabei de sair da 116 Ela aqui vai até Montes Claros A BR-251 Pra você ver Não tem, ó Se é um lugar igual a esse, ó Você ainda sai na terra ali, né Mas tem lugar que não tem É ribanceiro É ribanceiro Você viu a caeta que tá lá? Quase tombando Por quê? Porque não tem acostamento Tem acostamento O cara quebra Ele sai pro acostamento Para de boa Pronto, sinaliza Espera o mecânico Alguma coisa E depois segue a viagem Aí, ó Se é um lugar igual a esse aqui Você sai pra terra aí Beleza Vai aqui o acostamento Eu tô andando no acostamento, ó Meio acostamento A faixa Entendeu? Porque vem vindo um outro aí atrás de mim Mais, tá com mais velocidade Que eu posso Pra um ajudar o outro Um parceiro É... Do trecho Pra poder ultrapassar É só dessa maneira, ó Não tem o que fazer, ó Do outro lado de lá Faz a mesma coisa E aí passa no meio, ó Pra nós poder passar em três É uma opção Aí, ó A valeta de canaleta de chuva também, ó Se você entrar ali dentro 90% de chance Que você tombar, ó Ainda que aqui ainda tá rasa Tem lugar que não tem mais de um metro de fundura Essas canaletas É outra armadilha pra gente Olha aqui, ó Pra você ver, ó Não tem lugar, ó Saiu na beira de um coisa desse Agora, será que quando fizeram a BR Não dava pra ter aumentado mais um metro pra lá E feito o acostamento? Será que não pensaram nisso? Não dava pra aumentar? Ou não tinha dinheiro? Não sobrou dinheiro pra aumentar? Mas meio, meio metro do acostamento, ó Meio metro, ó Porque aqui dá meio Olha lá Aumentar meio metro de cada lado, ó Teria um acostamento decente Mas não Fizeram só lá As duas mãos que vai e que vem E um meio metro desse Não sei pra quê Porque do jeito outro Você tem que parar na faixa de rolamento Não cabe o caminhão Mas se for pra pedestre andar na BR Ou ciclista Aí só pode ser pra isso a explicação Porque não cabe o tartaruga andar Não cabe mais ninguém ali, ó Tá vendo? Aqui ainda tem o barranco Ainda é mais tranquilo Mas vão ter aquelas balas lá Se você prendeu pra dentro Você tá morto Aí pra vocês verem, ó Né? Ou o dinheiro não deu Só pode ser O meu pensamento é esse O dinheiro não deu pra fazer Mais meio metro pra lá De acostamento dos dois lados Tá vendo? Aí, ó Não tem Não deu opção pra você Pesa pra você não quebrar Porque senão você tá perdido Aí pra você ver a ribanceira aí, ó Você pender aí, ó Aqui nessa faixa Igual eu falei pra vocês Tem lugar que é 15, 20, 30 metros De ribanceira abaixo Aí pra você ver Não tem opção, né? Tá vendo, ó É igual aquela outra carreta Na BI-116 também, ó Provavelmente ele saiu um pouco Na beira do cabinho e deitou Não conseguiu voltar mais, ó Não consegue? Apenas, igual eu tô falando Mais meio metro Será que não dava mais pra fazer Mais meio metro? De acostamento? Você teria um acostamento decente Mas é isso aí, galera Triste ver essas coisas Nas estradas Infelizmente A gente anda aí sem opção Agora tem melhorado E a gente pede a Deus Que eles melhoram essa daqui também Melhorou muito Recapamento Eu passei aqui há 12 12 anos atrás Jesus, era uma tristeza Um deserto Além de Não tinha sinalização Faixa Tinta Era tudo Abandono total Mas agora Pra você ver Tá tudo goçado As laterais Você viu o denite O pessoal tá trabalhando Fazendo a manutenção A limpeza Eles pintam a guia Pintam a faixa Recapamento Fez bastante coisa Melhorou muito Muito Só que é o que eu falei Quando fizeram ela Deixaram a desejar E fizeram meio metro De acostamento E nada mais Não sei pra que Qual o objetivo De meio metro de acostamento Se você quebrar o caminhão Você tem que ficar Na faixa de enrolamento Do mesmo jeito E aí pode causar Outro acidente Matar alguém Tirar a vida de alguém Pra ter no caminhão Atraseiro Ou na frente Que seja Mas Bem Deus Nós ainda vamos ver Mais melhoria E careça a Deus E tá tendo Esse governo Tá fazendo um bom trabalho Dali parabéns Beleza galera Um abraço aí Pra vocês Até mais Que Deus abençoe a todos E uma ótima Quintadeira Abençoada a todos Ó Vem vir na carreta Do meu lado aqui Eu vou facilitar No acostamento Pra ela passar Tá vendo Tá lá o outro Tá lá no acostamento Lá de esquerda Já também Porque ele sabe Que alguém vai Vai aí ó Vai passando em três Ó Tá vendo Ó Aí ele tá metade Nessa mão Minha metade Na mão de lá Em cima da faixa amarela Não tem o que fazer É esse daqui Ó jogado Ó Por causa do que Falta de investimento Né Como se diz Quantos e quantos anos Ó lá Você vê Tá vendo Passa em três É o que a gente tem que fazer Pra poder seguir a viagem Pra seguir a vida Do que tá mais leve Pra poder adiantar mais Andar mais Beleza galera Fica aí Um abraço a todos Aí mais uma vez